É um fato incomum É um encontro singular Que não existe singular Não posso te converse Ai, eu vou desistir O quê? Eu vou desistir Você vai desistir Eu não estudei para esse teste direito Mas não, eu juro A Raiva nem quer, me quer mais personagem, né? Não começa, tá? A Raiva ficou super feliz quando você topou fazer a unção Como é que você fica com as minhas bolas sem você incrível, tá? E antes que você quer Uma personagem diferente de todas que você já fez E pensa que se você passar A gente vai trabalhar junto A gente vai viajar junto pelo país todo Que maravilha Não é o que a gente quer? Tá bom Tá, eu só vou com você Eu não venho até pra você decorar Tá bom? Tá bom, Júlio A gente toca o barco Conforme a arca é E fica pontuando Sem alma A água que vier Nos meio ametrados No campo é levantar as mãos De satisfação Na noite eu gringado Sem gringado Latido e beijoso E covarde do gão Enquanto a caravana roda E diferente ao lado a um A caminha tem ar condicionado O som é sensacional A gente se entende De uma sobra Seria só E se completa Feito Água e café Leite e cacau Leite e cacau Fogo e pau Agora você canta uma música inteira Sozinha Agora você canta uma música inteira Sozinha, tá? Tchau 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 Nossa Tchau Eu tava lembrando de quando a gente se conheceu Foi exatamente assim Você tava cantando No palco Eu tava sentado na plateia e eu Nossa, eu me apaixonei por você Sabe o que eu não tenho a menor ideia De como foi que eu me apaixonei por você? O que eu me lembro é que você passou o espetáculo inteiro me encarando Acho que as pessoas maiores ficavam me olhando Eu tava passando mal Mas você tava passando mal É verdade Não Faltava a manhã, moleque, mas é porque naquela noite eu pensei pela primeira vez uma coisa que eu pensei...